da abordagem de termos eleitorais ou caracterizem pedido de voto. A presidenta, no termo do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura dada na reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a precisar da matéria constante na pauta, receber, discutir e votar em posições da comissão. A presidenta informa o recebimento da seguinte correspondência. Eu fiz a deputada Ana Ara Rocha, encaminhando o documento necessário para a implementação do projeto 755. Passa a primeira fase da ordem do dia, acompanhando a discussão e votação de pareceres sobre a proposição e sujeito de apreciação do plenário. Projeto 2755, segundo turno. Que autoriza o Poder Legislativo da Unicípio de Lagoas, Santa e Móveis, que se específica. Autor, deputado Ana Ara Rocha, relator, deputado Roberto Andrade. A proporção é análise na forma aprovada em plenário, seu artigo. Primeiro, autores do Poder Legislativo adoram o município de Lagoas, Santo e Móveis, com área de 87.486,88 metros quadrados. Resultado do desmembramento, conforme a discussão do anexo dessa lei. É importante destacar que, na forma que foi aprovada no primeiro turno, a proposição proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que o município donatário pretende utilizar o terreno doado para a instalação e funcionamento do equipamento urbano e comunitário ampliado da infraestrutura público-municipal. Diante do imposto, opinamos pela aprovação do Poder Legislativo 755-2023, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Peço vistas. Peço vistas, presidente. Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Então, peço vistas. Obrigada. Ah, você pediu vistas. Sim. Concedido vistas, é regimental, vista para a deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 2.129, de autoria do deputado Tadeu Leite. Relatou a deputada Roberta Andrade. A proposição, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a dar o município de Florestal Imóvel, com a área de 2.146, situado naquele município registrado, sobre número 4.351, folha 80, do artigo do livro 3AT do cartório de imóveis da comarca de Pará de Minas, para a construção e funcionamento da unidade e posto de atendimento. Por meio da leitura da cumpridação anexada à matéria, ficou demonstrada a necessidade de construir novo prédio para abrigar a unidade e posto de atendimento demandada a unidade com prioridade para a população de Florestal. Diante do exposto, a opinião pela aprovação do projeto de lei 2.129, de 2024, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, em discussão, aparecer. Em cessa discussão, em votação, aparecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei 2.836, de 2023, de autoridade do deputado Fábio Avelar, que autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Perdigão. Relator, deputado Roberto Andrade, a proposição é análise na forma que foi aprovada em plenário, autoriza o município a adorar ao município de Perdigão, um imóvel com a área de 360 metros quadrados, situado na avenida 12 de dezembro, naquele município, registrado sobre o número 106.856, do livro 2, do cartório de imóvel da comarca de Nova Serrana. A doação pretendida é proporcionar a otimização do espaço público, uma vez que o uso do município de Perdigão pretende utilizar tudo bem para o funcionamento da unidade básica de saúde, aprimorando, assim, os serviços públicos de saúde prestados à população. Diante do exposto, a opinião pela aprovação do projeto de lei, 836, de 2023, no segundo turno, na forma do vici do em primeiro turno, em discussão aparecer, em votação aparecer, os deputados que a própria maneira de comissão. Projeto de lei 3.381, de 2021, que autoriza a afetinação hospitalar, temiga do município de São Joaquim de Bicos, imóvel que se desplica, autor, deputado Dionne Pinheiro, relator, deputado Rodrigo Lopes. Projeto de lei nº 33.81, de 2021, pretende autorizar a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, semiga, doar ao município de São Joaquim de Bicas, imóvel com área de 76,63 hectares, situados no local denominado Limas, na Rua C, naquele município, registrado como a segunda área da matrícula 46.483, do livro 2, do cartório de registro imóvel da comarca de Betim, para regularização fundiária e o desenvolvimento de ações de saúde pública, educação, defesa e proteção do patrimônio histórico, cultural e ambiental, geração de emprego e renda, entre outras atividades de interesse público social. A proposta prevê ainda princípios a serem observados relativamente à implementação, a implantação da regularização fundiária predial. No caso, em apreço, verifica-se que a alienação prevista possibilitará a regularização fundiária e o desenvolvimento de ações de interesse público social. Não há dúvida, sim, que a proposição atende ao interesse da coletividade. Concluímos com isso, que a doação do imóvel, objeto da matéria em apreço, otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 33, 81 de 2021, no primeiro turno, na forma do substituto nº 1, apresentado na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecia, em votação, parecia, deputados, que a própria manista da comissão aprovada. Projeto de lei nº 237 de 2023, que autores do Poder Executivo reverteu o imóvel que especifica o município de Vermelho Novo e da Outras Providências. Autor, deputado Ione Pinheiro, relator, deputado Sargento Rodrigues. De autoria, deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei em PIC autoriza o Poder Executivo a reverter o imóvel que especifica o município de Vermelho Novo e da Outras Providências. A matéria foi publicada no diário do legislativo no dia 17 de março de 2023, distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração, para aparecer em sua análise da Comissão de Constituição e Justiça. Concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proporção na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, cis 1 do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 237 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, Sr. Presidente. Em discussão, parecer. Incessa a discussão. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei 601 de 2023, de autoria do deputado Fábio Avelar, que autoriza o Poder Executivo do alvo no município de Piracema. O imóvel que se especifica. O projeto de lei 601 pretende do alvo ao Poder Executivo do alvo no município de Piracema. O projeto de lei, autoriza o Poder Executivo da município de Piracema, um imóvel de área de 4 mil, situado na rua Anísio Marques, anexa ao Moreto Alves, daquele município registrado sob a matrícula 107, folha 47, livro 2A do cartório de imóvel da comarca de passatempo, para o funcionamento do ginário poliesportivo Zizico Paulino. No caso, em apreço, verifique que a destinação prevista contribuirá para a realização de diversas atividades esportivas e de lazer. Não há dúvida, portanto, que a proposição atende o interesse da coletividade e claro benefício da população local. Concluindo que a doação do bem objeto da matéria, exame otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinão pela aprovação do projeto de lei 601 de 2023, em primeiro turno, na forma substitutiva do número, apresentado pela Comissão de Constituição de Justiça. Em discussão, parecia. Incerça a discussão. Os deputados que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Projeto de lei 1171 de 2023, que autoriza o poder executivo a dar ao município de Mutum, de modo que se especifica. Autor, deputado Annes Canto. Relator, deputado Rodrigo Lopes. Projeto de lei nº 1171 de 2023, pretende autorizar o poder executivo do município de Mutum imóvel com área de 10 mil metros quadrados, situado no povoado Santa Maria, zona rural daquele município, registrado sobre o número 4065, as folhas 1, livro 3F, do cartório de registro de imóvel da comarca de Mutum, para o funcionamento de instituição de ensino municipal. Ademais, no caso em apreço, verifica-se que a destinação prevista contribuirá para a continuidade da prestação de serviço educacional à comunidade. Não há dúvidas, portanto, de que a proposição atende ao interesse da coletividade em claro benefício à população local. Ademais, a Secretaria de Estado de Governo encaminhou nota técnica nº 321 de 2023 à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que este órgão aqueceu com a doação do bem, uma vez que não há interesse do Estado em sua utilização. A Prefeitura de Mutum, em seu turno, enviou o ofício nº 230 de 2023, por meio do qual o chefe do Executivo local concordou com a incorporação do imóvel e do patrimônio do município. Concluímos que a doação do bem objeto da matéria em exame otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1171 de 2023, no primeiro turno, na forma de substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, Sr. Presidente. Em discussão, aparecer. Incerra essa discussão. Em votação, aparecer. Deputados que aprovam, permaneça comissão. Permaneça comissão. Aprovado. Projeto de lei nº 1499 de 2023, que institui o político de bem-estar, qualidade, saúde, qualidade de vida, de trabalho e valorização dos profissionais de saúde. Autor, deputado Enes Kanda. Relator, deputada Beatriz Serquilo. Peço prazo regimental, presidente. É regimental, concedido prazo regimental. Obrigada. 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 Passa a segunda fase da hora do dia e compreende discussão e votação da disposição em que dispensa a apreciação do plenário. Requerimento 6.886, em turno único. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Requerimento 6.901, de 2024. Autor, deputada Lúdi Falcão. Requerimento 6.953, de 2024. Autor, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Requerimento 7.055, de 2024. Em turno único. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Requerimento 7.106, de 2024. Autor, Comissão de Participação Popular. Requerimento 7.115, de 2024. Autor, Comissão de Participação Popular. Requerimento 7.118, de 2024. Autor, Comissão de Participação Popular. Requerimento 7.119. Autor, Comissão de Participação Popular. Requerimento 7.207. Autor, Comissão de Participação Popular. E, finalmente, requerimento 7.371, de 2024. Autor, Comissão de Assuntos Municipais. Em votação dos requerimentos. Os deputados que aprovam, em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Aprovados. Passa a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento de discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de reunião anterior, que se para apreciação. Requerimento 7.318, de 2024. Deputada Beatriz Serqueira e professor Cleide. 9.407, 9.519, 9.581, 9.591, 9.591 e 9.758, de 2024. Da deputada Lohana. 9.409, 9.417, 9.420, 9.421, 9.474, de 2024. Da deputada Beatriz Serqueira. E 9.518, de 2024. Deputada professor Cleide. Em votação dos requerimentos, cada um suaviza. Os deputados que aprovam, permaneçam como se contam. Aprovado. A presidente recebe os requerimentos para posterior apreciação. Pela ordem, presidente. Pois não, pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Eu queria sugerir, se todos os colegas concordarem, considerando, às vezes, alguma dificuldade de eventual coro, se não tiver nenhuma discordância dos colegas em relação aos requerimentos que seriam recebidos por vossa excelência, se nós também pudéssemos votá-los. Vou suspender aqui por dois minutos. Isso. Obrigada. E agora, Started. ...d Breveira. Ela vai receber e já colocar os requerimentos em votação. Requerimento do deputado Alohana, que requer que seja pedido de providência ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a regulamentação e implementação de eletres para os católices registros. E se pode aplicar o disposto no artigo 21 do inciso 4 da Lei de 2.482, de 2023, que prevê isenção de custos para verbação e alteração de prenome e agronome de gêneros, assentos, nascimentos e casamentos de pessoas transgêneros no registro civil das pessoas naturais. Só para fazer uma observação, a deputada Beatriz Cigar, inclusive, já pôr uma lei aqui que dá essa isenção. A deputada que subscreve, a deputada Macaé Varisto, que subscreve, aqui nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte, pedido de providência que seja realizada a limpeza da área do entorno da rodoviária de Belo Horizonte. Requerimento da deputada Beatriz Cerqueira, que seja encaminhada ao Instituto de Previdência e servidor do Estado de Minas Gerais e Pisseng, pedido de providência para determinar imediato retorno de pagamento do válido de transporte ao servidor de instituição que recebeu benefício antes da implementação do PIS Nacional de Enfermagem. Requerimento da deputada Beatriz Cerqueira, que requer que seja realizada visita ao setor do serviço de radiologia e diagnóstico de imagem do Hospital Governador Israel Pinheiro, do município de Belo Horizonte, para averiguar as condições de trabalho e fazer escuta do servidor, se há possibilidade de terceirização do setor que está sendo discutido pelo Estado. Requerimento da deputada Beatriz Cerqueira, que seja realizada audiência pública para debater os impactos da proposta do governo do Estado quanto à terceirização do setor do serviço de radiologia e diagnóstico de imagem do Hospital Governador Israel Pinheiro. A deputada Beatriz Cerqueira, que seja realizada debate público sobre a consequência do projeto de lei nº 2.238, de 2024, de autoria do governo do Estado, para o IPSEG e seus beneficiários. Requerimento da... da deputada Lohana, seja encaminhada ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão e ao secretário de Justiça e Segurança por pedido de informações sobre a situação das nomeações dos candidatos aprovados no último concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, caso ele não tenha sido feito, e cujos candidatos do Bloco 3 terminaram o curso de formação técnico-profissional em dezembro de 2013. Requerimento do deputado Amanda Teixeira Dias, que requer, no sistema do artigo 100 do Regimento Terce, seja a visita do Hospital Metropolitano do Teixeira de Caça, município de Belo Horizonte, para conhecer a estrutura e o modelo de gestão SSA, que foi implementado para gerir o hospital. Em votação, os requerimentos, cada um, por sua vez, os deputados, que a prova permaneçam como estão aprovados. Aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a apresentação dos parlamentares e os convocos bem para a próxima reunião ordinária, termina a lavadura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem. Muito bem. Vou. Vou abrir a segurança. A senhora, não é eu que fiz mandato. Não.